O que mais marca mesmo a minha permanência aqui, a minha vontade de continuar crescendo é o amor e a vontade de fazer uma educação diferente, um espaço educacional diferente. Para Deus, nada é impossível, entendeu? Nós, sem Deus, não somos nada, mas Deus continua sendo Deus sem a gente. Gestão tem que ter liderança, mas tem que ter generosidade, e aí você pode ser duro sem perder a ternura jamais. Quem vem de uma tempestade nunca pode ter medo de chover, isso tudo tem um porquê e tudo tem uma sequência cromológica, tudo acontece no tempo de Deus. Bom dia, bem-vindos a mais um Líder Piauí, o único programa da televisão piauiense feito para você se emocionar. Agora a gente está entrando mais cedo, em virtude do horário de verão, o programa começa todo domingo, a partir das 10 horas da manhã, trazendo muitas novidades. E hoje não é diferente, o programa está recheado. Mas antes, se você tem alguma sugestão para o Líder Piauí, é só mandar o e-mail para liderpiauí.com.br. A sua sugestão será recebida com muito carinho pela nossa produção, ou também você pode ligar para 3217-2900. Olha, dá só uma olhada no que nós teremos no programa de hoje, veja só. Hoje é dia de estreia no Líder Piauí, o quadro Uma Vida Que Convida. Vai trazer um mini documentário onde você vai conhecer um verdadeiro exemplo de superação. A trajetória de sucesso de uma líder que, aos 15 anos, começou a dar aulas de reforço. Hoje é exemplo. Acaba de receber o prêmio Mulheres de Negócios do SEBRAE Nacional. No quadro Líder Por Elas, Edna Maciel emociona com a história da psicóloga Leda Trindade. E ainda, vamos rever a história de quem mais uma vez mostra por que é líder. Fernando Modesto, que dedica a vida à família. Isso é apenas um pouco do que teremos no programa Líder Piauí deste domingo, que está no ar a partir de agora. O que mais marca mesmo a minha permanência aqui, a minha vontade de continuar crescendo, é o amor e a vontade de fazer uma educação diferente, um espaço educacional diferente. Para Deus, nada é impossível, entendeu? Nós, sem Deus, não somos nada, mas Deus continua sendo Deus sem a gente. Gestão, tem que ter liderança, mas tem que ter generosidade. E aí você pode ser duro sem perder a ternura jamais. Quem vem de uma tempestade nunca pode ter medo do choviço. Tudo tem um porquê e tudo tem uma sequência cromológica. Tudo acontece no tempo de Deus. Antes de começar a contar as histórias de liderança que nós teremos no programa de hoje, eu queria convidar você para acompanhar esta reportagem. O Colégio Sinopis realizou nesta semana a solenidade de primeira eucaristia de seus alunos. Como o Colégio Sinopis é referência e tem tradição, é claro que a equipe do programa Líder Piauí não poderia ficar de fora. E você vai acompanhar a partir de agora. São 31 anos dedicados à boa formação educacional do Colégio Sinopis. A gente vai conversar agora com o professor Soares, que é o diretor da escola. Hoje, o que acontece é exatamente mais um momento memorável, que é a primeira eucaristia dessas crianças, desses jovens. De que forma que o senhor avalia hoje a importância disso espiritualmente, até porque essa é uma preocupação do Colégio Sinopis também. É, na verdade o Colégio Sinopis tem uma enorme tradição de ser um colégio que aprova muito bem os alunos em todos os cursos que a gente concorre. Mas nós precisamos nos preocupar, sempre temos feito isso, com a formação moral dos jovens. E começamos isso lá da escolinha, evidentemente, desde o momento em que a criança nos procura, a família nos procura. A partir desse momento a gente se sente responsável e a cada momento procura inserir essa criança já na vida normal da cidade. Esse é um acontecimento que é realizado todos os anos pela escola, quer dizer, esse ano a escola completando 31 anos e sempre trazendo novidade. Como o senhor falou, a questão da própria aprovação, que hoje é um reconhecimento que hoje é tido, mostrado, divulgado, não só aqui no Piauí, mas até fora as pessoas reconhecem. E principalmente quando se trata da formação espiritual, é importante hoje, o senhor acredita de que forma que isso traz uma importância o colégio preparar não só a base educacional, incluindo também a formação espiritual? Sem dúvida alguma, o espírito é que manda no corpo, o mais importante é o espírito, né? Se você não tiver um espírito bem definido e determinado, com foco naturalmente nos valores espirituais, você será um homem frustrado a vida toda. Por isso é que logo, desde o início, a escola se preocupa com essa formação moral dos jovens e naturalmente na moralidade incluída a parte espiritual, que é importantíssimo para todos os homens. Todos os anos, o Colégio Sinopse realiza a sua tradicional cerimônia de primeira Eucaristia dos alunos. Esse ano, o colégio completa 31 anos de dedicação à educação no Estado. 16 alunos irão comungar pela primeira vez. Jesus entrando em você, você sendo aceito no reino dos céus. É sempre bom saber um pouco mais de Deus e, assim, algumas pessoas ainda não conhecem muito, você vai aprendendo cada dia mais. A partir de agora, eu convido você para acompanhar e conhecer a história de uma das líderes na educação do Estado. Ela que, aos 15 anos de idade, começou a dar aulas de reforço e hoje acaba de receber o prêmio de Mulheres de Negócios pelo SEBRAE Nacional. Eu estou falando da história de Conceição Silva. Acompanhe. Eu sou Conceição Ribeiro, nasci em Piracuru, uma cidade maravilhosa, filha de pais humildes, mas muito preocupados com a educação. Meu pai era produtor de caju e minha mãe professora de mobral. Naquele tempo já se preocupava com a alfabetização, inclusive fui alfabetizada por ela, a minha mãe, dona Raimunda. Aos 15 anos, Conceição vem para Terezina estudar. Aqui, ela começa a dar aulas de reforço escolar. Meu maior sonho era vir morar em Terezina e, aos 15 anos, eu consegui isso. Chegando aqui, eu aliei a este sonho uma providência de ser professora de reforço. Então, eu estudava, fazia pedagógico e comecei a montar uma escolinha de reforço na casa da minha irmã. E tinha uns 5, 6 alunos. Passava a tarde ensinando as tarefas de casa para estes alunos. No ensino médio, ela tem a oportunidade de estagiar numa escola de Terezina. Foi paixão à primeira vista. Porém, teve um sonho frustrado pelo fato de ter assumido as responsabilidades com a casa e os familiares que aqui moravam. Eu nem sabia que eu ia ser professora. Eu queria mesmo ser advogada. Na verdade, juíza de direito. E aí, filho de pobre, não dá para ser de imediato um juiz de direito. E a minha irmã já era professora e me disse, faz pedagógico. Tu vai ganhar dinheiro mais cedo e vai arranjar emprego rápido. E isso eu fiz. No momento em que eu entrei, adentrei no espaço de uma escola para fazer o estágio supervisionado, eu comecei a me encantar, a me apaixonar por tudo aquilo. E me emocionar e saber que aquele lugar já me pertencia, que era ali que eu deveria ficar, no ambiente escolar. Conceição conclui o ensino médio e passa a distribuir currículos pelas escolas. Começa a trabalhar como professora do maternal e assume um grande desafio, comandar um projeto conhecido na época como jovens e adultos. A primeira coisa que eu tinha certeza é que eu ia trabalhar e logo. Porque assim que eu terminei o pedagógico, o terceiro ano do ensino médio, eu já saí nas escolas. Mas eu escolhi duas escolas apenas. E uma delas foi o Colégio Menino Jesus, no bairro São João. E eu lutei muito por essa vaga. Passei por uma seleção muito dura. E lá eu fiquei e consegui ser professora durante dois anos, da segunda série do ensino fundamental e escola de jovens e adultos. Ela trabalhou na escola por dois anos. Conhece um senhor que a convida para assumir o cargo de diretora da escola em que ele era o dono. Começa uma nova fase na vida desta mulher. Foi tudo muito difícil no primeiro momento da seleção. Primeiro que não tinha vagas na escola. Então eu passei o dia inteiro esperando para ser entrevistada. Depois eu recebi o seguinte desafio. Tudo bem, já que você quer trabalhar, então a gente está implantando um projeto na escola, chamado Educação para Jovens e Adultos. É a alfabetização de jovens e adultos. E a gente não tem alunos. Você terá turma se você conseguir matricular estes alunos. E aí eu teria que sair de casa em casa, identificando quais as residências tinham analfabetos e convencê-los a voltar a estudar ou a começar a estudar. E no final, eu e mais duas colegas conseguimos finalizar esse trabalho. As outras duas desistiram e eu continuei e fechei a turma com 19 alunos. E fui assim professora de jovens analfabetos e tive o grande orgulho de ajudá-los a aprender a ler e a escrever. A preocupação com a qualidade de vida do trabalhador tem se tornado uma constante na maioria das empresas brasileiras. É por isso que o Serviço Social de Indústria do Piauí, SESI, entidade do Sistema Federação das Indústrias, investe de forma incisiva em ações da promoção da educação, saúde, segurança no trabalho, esporte, cultura e lazer. O SESI atua há 64 anos no Piauí em municípios estratégicos, contando com dois CATs, Centro de Atividades, e 12 UOPs, Unidades Operacionais, além de oito unidades móveis. SESI, líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Para refletir e praticar. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Chico Xavier Não perca no próximo bloco a continuação da história de vida da educadora Conceição. Líder Piauí Oferecimento Senai Líder em Educação Profissional e Tecnológica SESI Líder em Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador E Piauí Terra Querida Governo do Estado Governo do Estado